É o Ronaldinho Gaúcho É o Tiago Neves É o bonde, bonde do mendão sem feio Em geral grita assim Esse é o bonde do mengão Esse é o bonde do mengão Do mengão, do mengão É o bonde do mendão sem feio Tô sem feio, tô sem feio É o bonde do mendão sem feio Esse é o bonde do mengão É o bonde do mendão sem feio É o bonde do mendão sem feio Tô sem feio, tô sem feio Tô sem feio, tô sem feio Tô sem feio, tô sem feio Torcida